Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo, acho que a galera da live não aguenta mais ouvir eu falar, fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo, mas é isso galera, vou estar trazendo vídeos nas lives, quem quiser ver eu gravando as lives, os vídeos na live, vou lá na live, a live fica ali ó, vai aparecer ali embaixo do Instagram, segue o Insta também, futuramente vou estar fazendo sorteio pelo Insta, então quem puder fortalecer, agradeço, vamos começar mais um vídeo aqui, esse vídeo aqui é um vídeozinho curto, mas para mostrar para vocês um respizinho de Quartemaster solo, tá? E eu vou mostrar a saída dela para poder facilitar a galera que está entrando nesse local, é o mesmo vídeo da continuação do vídeo do Woodwork, beleza? É um respizinho pequeno, mas é um respizinho que dá para jogar solo, eu já vi muita gente jogando solo nesse local, e ele é melhor por quê? Porque quem joga solo, porque Quartemaster é longe, a galera já está ligada, porque Quartemaster é longe, tem vídeo no canal mostrando todo, todo caminho até chegar ela, é um respizinho muito longe, e para quem joga solo, acaba sendo mais, nossa ia falar mais melhor de bom, acaba sendo bem melhor, esse hunt, que é próximo da entrada, rapidinho você chega, você faz seu hunt, você faz seu drop, você faz o que você precisa, e sai rápido, entendeu? Então esse aqui, eu acho que ele acaba sendo o melhor hunt, tem minério, tem quantidade boa de Quartemaster, dá para fazer bestiário, se você quiser trocar ideia, conversar com a galera e fazer alguma outra coisa, dá para fazer, você não precisa se preocupar, então é uma rentezinha mais solo, é um local onde tem uma quantidade de Quartemaster um pouco afastada uma da outra, mas tem minério também para você poder ficar farmando, beleza? Então recomendo levar a picareta, a gente vai vir exatamente pela mesma entrada do Resp do D-Worker, que a gente fez no vídeo anterior, no vídeo de ontem, você vai utilizar a marreta, nessa parede, vai entrar aqui, vai sempre para o norte, direita, Você vai acabar chegando, encontrando o acesso já, cai no buraco, chegamos no D-Worker, a gente vai vir para esse buraco aqui, na direita, e aqui, aqui é um localzinho onde tem os D-Worker, aqui vai ter 5 Quartemaster, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui você encontra 5 Quartemaster, tem minério em toda a área, a volta, e aqui a esquerda, acaba sendo o respinho menorzinho de Quartemaster, aqui vai ter carvão e prata, se eu não me engano, é isso mesmo, acaba em prata, está vendo a distância em cima da outra, toma cuidado que ela te dá embriaguez, você fica embriagado, se movimenta bêbado, você pode acabar lourando mais do que você pretende lourar, E todo local tem minério, então é recomendado vocês aproveitarem e pegarem esse minério, lembrando que prata, se eu não me engano, é 10 de minério, e carvão é 8, acho que é isso, né, acho que é, 10 e 8, então se você tiver nível 10 de mineração, já vem para cá, traz picareta, se você conseguir, picareta é reforçado, porque você vai economizar 6 slots, né, numa picareta, e vale a pena, Olha, uma rantzinha boa, tá galera, ocupei muito aqui com a galera do Platino, a gente caçava muito nessa área, que acabava sendo mais viável para a gente, dava para fazer um lurezinho com 3, 4 ou 6 bichos, entendeu, ó, Essa é uma rantzinha curta, pequenininha, aí a gente matava toda essa área de Quartemaster, a gente voltava, vinha para a esquerda, subia novamente, pegava o Zoot Worker, né, A rotação era assim, pegava todo o respeito ali, fazia 4, 5 lures de Quartemaster, subia aqui, descia no Zoot Worker, fazia o respeito do Zoot Worker sordinho, Fazia um lure para o lado esquerdo, depois puxava um outro para o lado direito que sobrava, fazia dois lure, aí vinha para o norte, eita, estou ficando belgado aqui, Subia aqui, né, fazia a rotação, puxava os lure que estavam vindo, fazia, pegava eles todos, né, É que dá para puxar, daqui você já puxa todos que vem para o lado do outro, sobe aqui, faz o lure aqui, né, e já desce novamente, para fazer a rantz, entendeu. Então é isso, galera, um videozinho aí mais curto, vou mostrar a saída da Quartemaster, né, e a mesma que o de Woodworker, Aí vem para a esquerda aqui, aí vem para o sul, sobe, vou deixar aí, ó, subiu os dois andares, Chegou nos canhoneiros, vai descer aqui nesse canhão, vai para o norte agora, né, norte esquerda, Novamente, do lado do barril aqui, andar abaixo, pronto, saímos. É isso, galera, e mais um videozinho aí curto, um respezinho bom aí para a galera que quer jogar, Até em 4, 5 pessoas dá para fazer, a gente vinha no level 60, 70 a mais, a gente estava matendo o Quartemaster e o de Woodworker, Uma PTzinha X5, então, né, na média aí, toma cuidado, quem é level baixo, solo, é perigoso, não vai descer level 50 ali, Que você vai morrer, for solo, 60, 70 a mais, beleza? Então é isso, galera, vou finalizar o video por aqui, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu, Cola nas lives, lembrando que está saindo o video todos os dias, Vou estar trazendo outros jogos também, para poder suprir a quantidade de video que a gente vai estar trazendo, Quero realmente bombar o canal novamente, Vou estar trazendo os jogos que eu já trazia, vou estar trazendo outro tipo de jogos, Como Raft, Rust e outros jogos aí, jogando com a galera, E é isso, galera, muito obrigado mesmo a todo mundo, valeu, falou, fui!